Fala, galera! Já vou começar o nosso vídeo de hoje dizendo que ele está pra lado especial. Isso porque eu vou receber aqui no canal a presença do ator e diretor Olavo Cavalheiro, que tem mais de 20 peças teatrais no currículo dele, já passou por emissoras como Multishow, Globo e Disney Channel. Aliás, no Disney Channel, ele interpretou o protagonista na versão brasileira de High School Musical. E hoje, aqui, ele vai contar um pouquinho da carreira dele, como ele começou, como ele conquistou diversos trabalhos e também vai dar dicas pra você que sonha em seguir nessa profissão. Então vem com a gente porque esse bate-papo vai estar demais! E estamos hoje com a presença ilustre desse meu amigo que é ator, diretor Olavo Cavalheiro! Obrigada, Lavinho, por topar participar aqui do canal comigo. Eu que agradeço! Uma honra! Obrigado pelo convite! Eu amei que você topou participar pelo seguinte, nós temos histórias muito diferentes na carreira artística. Eu comecei fazendo publicidade e o Olavo já não, o Olavo já começou por outros meios. Então é legal pra gente abrir a cabeça do pessoal e ter outras perspectivas pra eles também, né? Mas pra começar esse assunto, queria que você contasse pra todo mundo como é que surgiu o seu interesse pelas artes. Da onde surgiu? Como surgiu? Quantos anos você tinha? Eu era bem novinho, Tatá. Eu comecei a fazer teatro. Eu chamo você de Tatá, não sei se o pessoal... Acho que sim, tá bom, né? Não, é Tatá. Tá tudo certo! Tá bom! Eu tinha oito anos de idade e tinha aula de teatro na minha escola, né? O curso extra, né? E eu lembro que eu queria muito fazer e tal, e eu não fazia ainda. Quem dava aula na época era o meu irmão mais velho. Eu tenho vários irmãos, um deles, o Pedro, que dava aula de teatro na minha escola na época. E eu não lembro porquê, o motivo, mas eu não fazia e eu ficava espiando a aula, assim, querendo muito fazer. E aí eu comecei ali, na escola, aos oito anos, a fazer teatro. Aí aos treze, se eu não me engano, treze, quatorze, eu comecei num grupo profissional, que houve uma divulgação na internet e tal, que eles iam montar uma peça. Aí já não era mais na escola, aí você já foi fazer em outro local. É, eu fiz dos oito aos quatorze, mais ou menos, na escola. E aí eu comecei num grupo profissional mesmo, que era na Praça Roosevelt, que a gente se apresentava. Uns teatrinhos pequenininhos e tal, mas é legal porque você tem que fazer de tudo, né? A gente fazia cenário, fazia figurino, vendia ingresso. Então, é uma baita escola, né? Se vira nos 30, né? Como eu costumo dizer, que é a carreira artística. Total. E eu gosto de indicar, assim, pras pessoas que estão começando, começar pelo teatro. Eu acho isso muito... Não que não tenham grandes artistas que, às vezes, nem passaram pelo teatro. Isso é normal, tem mesmo. Mas, se você puder, faz, porque te dá uma noção do todo, sabe? E de você... Você não tem o corta, você não pode... Se você errar, você tem que se virar. Isso, eu acho que é uma escola muito legal, sabe? Mas aí começou aí, cedinho. Aí depois veio a Disney e tudo mais. Mas no teatro. E nesse processo, como é que você descobriu que você realmente queria seguir essa profissão? Quando foi exatamente que você falou, Olha, é isso que eu quero pra minha vida, vou encarar e vambora. É difícil essa pergunta, porque eu não lembro do momento que eu quis outra coisa. Na verdade, eu dizia, quando eu era pequenininho, que eu queria ser cantor. Mas, então, assim, eu sempre pensei... Eu sempre me via fazendo alguma coisa artística. Eu nunca tive nenhuma outra vontade. Pra mim, sempre foi nítido que eu seguiria essa área, de alguma maneira. Agora, depois, dentro da carreira, outras coisas surgiram. Como dublagem, como realmente aperfeiçoar o canto, que veio depois, né? Mas eu não tive um momento de clique, assim, sabe? Sempre foi parte de mim, assim. Naturalmente, fazia parte da sua vida. É. E aí, como é que foram surgindo as oportunidades pra você? Aqui no canal, o pessoal sempre pergunta muito como é que faz pra fazer um teste? Como é que consegue um papel? Como é que consegue uma oportunidade? Como é que foi no seu caso? Então, essas respostas, eu costumo dizer assim, cara, trabalha. Vai trabalhar. Vai colocar a cara. Eu tive um caso que eu gosto de contar. Quando eu fui fazer uma... Se eu não me engano, foi a participação em Malhação. E era uma produtora de elenco muito grande lá dentro da Globo e tal. Que me chamou direto pelo Facebook, na época. E eu chegando lá, falei... Onde que você me encontrou? Como é que você me encontrou? Ela falou... Pelo cadastro da Globo. E aí, eu brinquei com ela. Falei assim... Ah, não é que esse cadastro funciona? Então, ela falou... Mas eu já te conheço. E isso me marcou muito. Ela falou... Eu morava no Rio, na época. Ela falou... Eu já te vi em musical, algumas vezes. Eu já vi o seu trabalho. Então, assim... As oportunidades, pra mim, elas vieram sem... Sem que eu procurasse necessariamente grandes oportunidades. Meu Deus! Como é que eu faço teste para... Uma série da Netflix? Para ser protagonista de um filme da Disney? Para dublar Frozen? Não foi assim. Como eu falei... Eu comecei a fazer teatro na escola. Depois fui fazer peças na Praça Pequena de São Paulo. Praça Rúzio é um lugar muito conhecido de teatro. Mas são teatros pequenos para grupos menores. Assim, onde a galera põe a mão na massa e tal. E que fazem trabalhos muito legais. Mas, então, foi assim, cara. Foi passo a passo. E aí, você... Se você trabalhar porque você ama o negócio... Tipo, você quer fazer aquilo e você se dedicar a estudar e tal. As oportunidades vão acontecer. Como o caso lá da participação. Que eu não imaginei que... Agora, é aquilo. Também tinha o cadastro na Globo. Então, você tem que fazer essas coisas. Faz seu cadastro. Hoje tem o elenco digital, né? Que é uma ferramenta importante. Então, faz os seus cadastros. Se apresente para o mercado. Mas vai trabalhar com honestidade. Tipo, porque você ama o negócio. É uma escadinha, né? Se você for assim... Uma coisa que muita gente pergunta. Como é que eu faço para dublar? A minha resposta é fazer teatro. Para tudo eu vou falar isso. Porque ali você vai se desenvolver. E você vai aprender as coisas, sabe? E a dublagem, por exemplo, é uma especialização do ator. Não é raro você ver a pessoa que só dubla. São atores que dublam, né? Então, para mim, foi assim. Foi passo a passo. Agora, a minha grande oportunidade. Sendo um pouco mais direto, né? Foi no High School. Na seleção, né? Que você já era uma estrela do Disney Channel. Eu estava lá, batalhando para conseguir alguma coisa. Até parece. Não, pior que na verdade a gente entrou mais ou menos na mesma época. Eu acho que eu devia estar na Disney faz uns seis meses só. Não era tanto tempo, não. Aí já rolou o High School. E aí, para quem não sabe, gente. Foi um concurso que a Disney fez para fazer a versão brasileira de High School Musical. E o Olavo se inscreveu e ganhou o concurso. Então, ele foi o nosso trói brasileiro. É isso aí. Mas olha que legal. Na época, eu lembro de ouvir no rádio. É isso mesmo. A Disney está procurando o trói, a Gabriela, brasileiros e tal. E, evidentemente, o meu pensamento, como de todo mundo quase, eu acho, é até hoje assim. Os caras já têm. É óbvio que eles já sabem o que é. Isso aí é só para dar mídia e tal. E aí, os meus amigos na escola, na época, porque eu já fazia, como eu falei, já fazia teatro. Eu falava, você tem que se inscrever e tal, não sei o quê. Porque eu já cantava, já fazia aula de canto. Eu já tinha feito até um musical com a Casa de Artes Operária, do Silvio Todd, com o Saulo Vasconcelos. Uma galera legal, mais estudantil. E aí, eu me inscrevi, mas assim, pensando. De repente, eles estão fazendo isso para promover o filme. E vão até escolher um elenco de apoio, uma coisa assim. E era esse o meu foco. E não é que os caras não tinham um plano. Não é que não tinham um plano. Não é que realmente era honesto o negócio, né? Porque eu acabei ganhando o programa. E ali, meu, nossa. E foi um outro passo importante para mim. E eu colho frutos até hoje, né? Essa entrevista que eu estou dando para você, por exemplo. Essa amizade. Ah, meu Deus. É verdade. E, Olavo, você que já passou por diversos universos. Você já fez TV, já fez cinema, já fez teatro, teatro musical. Conta para a gente qual é, dessas áreas todas, qual é a que você mais gosta. Ou gosta de todas. Ah, é difícil, hein? Se você perguntasse a mais difícil, eu estava na ponta língua. Qual que é a mais difícil? Dublagem. Dublagem? Para mim. Para mim. Tem gente que nasce com mega talento de dublagem e tal. É difícil porque a dublagem, de tudo que eu já fiz, é o que requer mais atenção. Tipo, é você, meu, você está ligado no texto, você está ligado na TV e quanto mais você avança, mais esperam de você que você não demore tanto, sei lá, se você passe cinco vezes a fala. Não, você tem que olhar, ouvir uma vez e dublar. Inclusive, tem grandes dubladores que nem ouvem, cara. Os caras já chegam. É uma loucura. Então, assim, para mim, eu lembro que sempre foi uma... É um momento de meio que tensão, assim. Mas é legal. É um exercício incrível para o ator, assim. Incrível. E você tem que meio que... Se você tiver uma habilidade para memorizar, é bom. Porque você já dá uma decoradinha para você poder olhar para a tela. Então, é um negócio que exige muito. Está tudo na voz. Você não tem o resto do corpo, né? Agora, do que eu mais gosto, é difícil. Por exemplo, eu estou numa fase hoje que eu quero muito fazer audiovisual. Até porque é uma coisa que eu tive várias experiências legais, audiovisual e tal. Mas eu passei mais tempo da minha vida fazendo teatro. Então, assim, eu fiz o filme lá da Disney, fiz séries na Disney, fiz participação no multishow na Globo e tal. Mas eu queria hoje focar... Hoje, talvez, eu diria audiovisual. Mas, tipo, na vida, a minha bandeira, o que eu amo é o teatro. Bom, e para finalizar aqui a nossa primeira parte da conversa, porque a gente vai dividir isso aqui em duas partes. Porque o Olavo, gente, foi morar em Londres. Ele estudou, ele atuou e ele dirigiu em Londres. Então, ele tem muita coisa para contar para a gente sobre a carreira internacional. Mas, para finalizar essa primeira parte aqui, eu queria que você desse dicas para as pessoas que querem seguir na carreira artística e estão começando. Gente, é aquilo, assim, não tente pular etapas, né? Todo mundo que chega num lugar que você talvez olhe e fale, nossa, eu queria estar ali, elas percorreram caminhos. Os caminhos de algumas pessoas são mais rápidos, de outras demoram um pouco mais. Mas saiba o porquê você quer aquilo. Não vá porque é legal, porque eu quero me achar, eu quero mostrar para a menininha que me deu um fora, que eu vou ficar famoso, entendeu? Tenha motivos sinceros e bacanas dentro de você. Estuda, estuda, se dedica. Eu sei que é o que todo mundo deve falar, mas assim, então para acrescentar algo que ninguém fala, estuda, se dedica e se blinde. Pergunte-se semanalmente, por que eu estou fazendo isso? Se for por você, porque você ama, porque você se sente bem fazendo aquilo, segue, 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 segue. Ouça, a gente vai ouvir 500 nãos para ouvir um sim. Depois desse sim, vai ouvir mais 500. Aí eu ouvi um sim. Aí de repente, se esse sim for uma coisa maior, você vai ouvir mais alguns sims. Você vai continuar ouvindo não. E é normal, todo mundo passa por isso, independente do que você vê nos posts, independente do que as pessoas ficam vendendo para você. Todo mundo é inseguro, todo mundo tem medo, todo mundo está aprimorando, está melhorando. Então, segue com o motivo honesto. Acho que é isso. Show! Então, vamos finalizar essa primeira parte. E se você quer saber mais sobre a carreira internacional do alvo e também algumas dicas que ele vai dar aqui para quem quer seguir nesse caminho, vem com a gente para a segunda parte. Vamos lá?